Eu só quero ser sincero, tudo o que eu espero, me perder, nas suas curvas, encontrar com seus beijos, descobrir os teus segredos, me alinhar com as tuas estrelas, aqui, sempre. Me leva para os teus sonhos, cicatriza, tuas marcas, refúgio que eu preciso. Vou mais sublime, lapida minha alma, me faz querer ser pra sempre. Me leva para os teus sonhos. 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 Me leva para os teus sonhos.